Hello Babes! Tudo bom? Mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal do YouTube. Vou fechar a janela. No vídeo de hoje eu estou toda estragada, estou de pijama, porque meus dias ultimamente são passar o dia de pijama. Meu patinho hoje vai ficar comigo e eu tenho um churrasco para ir daqui a pouco. Aí eu pensei na minha cabeça, cara, vamos fazer um arrume-se comigo, porque eu nunca fiz um arrume-se comigo, né? Então vamos fazer um arrume-se comigo? Então bora fazer um arrume-se comigo. Só que o que acontece, eu tenho o churrasco A e 7, são 20 para A e 6. Será que em duas horas eu vou conseguir me arrumar? Não sabemos, né? Eu vou tomar um banho, agora eu vou tomar um banho e vou botar uma pijaminha, depois eu vou escolher a roupa. Eu nem sei com que roupa que eu vou, mas tudo bem. Vou agora me tomar um banho, depois que eu tomar banho eu vou gravar minha make e meu cabelo para vocês, tá? E no final eu mostro a roupa que eu estarei usando, tá bom? Se você gosta de vídeo assim, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. Galera, vamos aí arrumar mil inscritos, bora, bora, bora. Chama a galera aí para se inscrever aqui no meu humilde canal, esse canal bonitinho que está aqui, que estou conversando com vocês. Vamos embora, deixa eu tomar meu banho primeiro. Eu não estou muito apresentável ainda, né? Mas eu vou me arrumar, eu vou gravar eu me arrumando, tá bom? Eu não vou falar porque senão demora muito, eu já estou atrasada. Bem, eu compro uma danina passando no meu rosto. Eu passo bastante, deixa secar um pouco. Aí depois eu pego esse serum iluminador, ele é da Parfum. Eu gosto dele que ele deixa a pele com um aspecto mais seco, assim, sabe? Porque como a minha pele é bem oleosa, ela fica mais sequinha. Ele hidrata e deixa a pele com um aspecto mais seco, assim, sabe? Mais sequinha a pele. Gosto muito. Aí eu venho com o meu bom e velho ventiladorzinho pra ajudar a dar uma boa secada nessa pele, né? Acelerei porque eu fiquei bastante tempo com ela. Agora eu estou passando o meu primer da Nina Secrets. Sim, aquele primerzinho que eu gosto dele bastante, que ele tem aquele aspecto siliconado. E eu vou dando batidinha nele pra poder tampar bem os meus poros, né? E eu vou fazer uma misturinha da base da Lacre 21 com a da Boca Rosa. A da Boca Rosa, a minha cor é a Francisca e a da Lacre 21 é a número 59, que ela é bem escura essa base. Aí se eu misturar as duas, elas ficam no meu tom de pele. Então eu gosto de misturar porque eu gosto muito da cobertura da da Boca Rosa. A da Lacre 21 não tem tanta cobertura, mas a da Boca Rosa, ela tem muita, muita, muita cobertura. Eu gosto desse reboco, né, gente? Vocês sabem disso. Quem me conhece, tá no canal aí há tempos comigo, sabe que eu sou muito, muito apaixonada por rebocão. E vamos passar essa base. Eu vou aplicando ela com a esponjinha da Nina Secrets. Ela não tá úmida a esponjinha, eu não umedeci ela, mas eu gosto de aplicar com a esponja úmida, mesmo quando eu vou fazer rebocão. Que eu acho que assenta mais. Agora, eu venho com o contorno. Esse contorno que eu tô usando é aquele meu queridinho do momento da My Life. Eu ia falar Lacre 21, mas o contorno é da My Life. Aquele quartetinho maravilhoso. Faço esse contorninho ali na minha testa, porque eu tenho a testa muito grande. Tá bem aceleradinho o vídeo nessas horas, né? O blush que eu tô usando é um blush rosadinho da Dylos. Amo esse blush da Dylos meu, mas ele é um formato mais antigo, não é o de agora. Adoro, ele fica um rosado meio coral, assim, na pele. Amo, amo muito ele. Vou adiantar-lhe. Vou consertar. E vocês não sabem que eu esqueci de passar o corretivo antes de passar o contorno, fazer o contorno? Aí, eu vou passar um pouquinho ali, vou colocar nesses pontos específicos ali pra poder fazer a iluminação. Ali do ladinho da minha voltinha do nariz. Aí, eu vou vir com a esponjinha da Nina também, e vou dar batidinhas nele ali, pra sentar o corretivo certinho, e dar uma iluminaçãozinha. Não precisei usar um corretivo, tipo, eu usei um tom mais claro só que a base, o corretivo que eu tô usando. Não precisei usar um corretivo muito pra cobrir a minha olheira, porque a base da boca rosa, ela cobre. Sim, porque ela é um rebocão. E eu amo, né, a base da boca rosa, né? Tô na boca rosa, me nota, por favor. Espalhei todinho esse corretivo. Vou arrumar ele ali certinho, pra eu poder vir com um pozinho, tá? E o pozinho que eu tô usando, esse pó solto, que eu estou amando, amando, que é o meu pó queridinho do momento, que é o pó da Lacre 21, que é BT21. É esse pozinho aí que eu vou contar pra vocês, e eu faço aquela tecnicazinha de Kardashian, né? Técnica baked. O certo é eu deixar ele um pouquinho e já tirar, mas eu gosto, pra sentar bem o pó ali, sabe assim, pra ficar bem opaca mesmo a minha pele, eu gosto de deixar ele enquanto eu faço a minha sobrancelha. E eu não passo, você pode ver que eu não passo ele muito perto da sobrancelha, né? Porque como eu gosto daquela sobrancelha bem marcada e depois eu faço aquele recorte nela, então eu não passo ele bem perto da sobrancelha. Vou fazer ali, com o contorno mais frio da minha palhetinha, eu vou fazer ali o meu nariz, né? Que eu agora peguei a maninha agora de fazer uma rinoplastia no nariz com maquiagem. Pois é, virei adepta a fazer contorno no nariz, coisa que eu não fazia. Mas agora eu virei adepta, então eu faço toda vez que eu me maquiei. Quanto mais fino que eu deixo no nariz, tô gostando mais disso. E agora vamos pra assistir a sobrancelha. A minha sobrancelha é muito, muito, muito fácil, o que eu faço? Primeiro eu venho penteando ela, né? Eu vou colocando ela no lugar, depois eu pego, dou minha babinha ali no pincel e uso a sombra da palhetinha da boca rosa. Que é a única que tem, que chega mais ou menos no meu tom de ruivo. Que ele puxa pra um ruivo meio cobre assim. Então, primeiro eu faço o que? Faço essa cagada na sobrancelha, né? Depois eu recorto ela. Eu marco a sobrancelha, depois eu vou pintando ela, vou preenchendo ela. Faço uma, depois eu faço outra. Sempre dá errado, pra ser bem sincera com vocês, sabe? Ela nunca sai bem certinha. Nunca vi, não consigo fazer a sobrancelha certa. Aí eu vou recortando, recortando ela depois com o pincel e com o corretivo. Eu gosto muito de usar a base, né? A base do tom da pele que eu tô pra não ficar muito, sabe assim, aquela coisa branca. Ou parecendo a frita, né? Uma sobrancelha bem grossa, outra mais menorzinha. Aí eu venho com o pincel e base e vou recortar a minha sobrancelha. Tava passando Transformers nesse dia, meu sobrinho tá lá atrás assistindo. Tava frio, gente, sério. Tava bem frio aqui em Curitiba. Aí ele tava lá atrás assistindo e toda hora eu tô parando pra olhar, porque eu sou... Gente, eu não posso fazer maquiagem com a TV. Eu não posso fazer maquiagem com a TV ligada. Porque eu quero ficar assistindo. Toda hora eu fico pausando pra poder assistir. Tô gravando aqui o áudio do vídeo e a minha gatinha tá do lado, a Chirizinha. Vocês conhecem ela porque ela vive nos vídeos comigo. Tá quimiando, não sei o que ela quer. Vou delimitar minha sobrancelha. Quase pronta, quase pronta. Eu acelerei o vídeo, tá, gente? Por isso que parece que eu tô fazendo bem rápido. Mas não, não tô fazendo rápido. Tô bem devagar, mas eu acelerei o vídeo pra ir mais rápido. Agora eu venho com o pincelzinho. Eu gosto desse pincelzinho, que ele é... Dual Fiber, pra poder... Aí eu venho tirando todinho aquele pozinho que tem. Venho pulindo a minha pele, né? Com o restante daquele pozinho. Estreguei a sobrancelha. Então, vamos arrumar ela, né? Vamos consertar ela. Ai, eu tô meio agripadinha. Então, se vocês não liguem se eu puxar ou espirrar no meio do vídeo. Peguei um pouquinho mais de pó pra poder polir mais ali, sabe? E ali nessas partes que eu não passei. No pescoço eu não tinha passado pó. Então, eu preciso selar bem essa parte do pescoço. E também selar bem ali a minha testa. Que é onde tem muita... É onde tem bastante oleosidade. Então, eu vou passar mais uma vez o pozinho. Bem nesse meio da testa aí, mas na T. O que que eu digo que eu gosto de assistir? Aí, depois de tudo isso, eu vou com a bruma da Nina. Passo. Eu gosto de passar o pó na pele, mas também eu não gosto que ele fique com aquele aspecto muito artificial. Então, eu venho com a bruma da Nina. E vou, pra devolver a água da pele. E venho com o meu ventradorzinho. Eu vou passando corretivo ali enquanto seca, porque eu estava muito atrasada. Sério. Estava muito, muito atrasada. Então, eu já vou ali selando a minha pálpebra pra poder vir depois com a sombra. E a sombra que eu estou usando, que eu vou usar, é essa palheta maravilhosa da Miss Rosé, que eu amo, a nude. Peguei com o pincelzinho rabo de cavalo, que é o pincelzinho de esfumar. Peguei a corzinha 15 da palheta, que é um marronzinho bem claro. E dessa palheta, eu vou usar esse tom de marronzinho mais claro. E também vou usar a body, que é a mais clarinha também, pra fazer um pontinho de luz. Vou pegar e vou esfumar esse pincelzinho. Vou dar uma marcadinha de leves no meu côncavo. Vou estar usando duas palhetas de sombra aí, tá? Vou dar uma marcada no meu côncavo. Só pra dar uma profundidade nos meus olhinhos, que eles são bem grandes. Gosto muito dele, porque ele tem a minha pálpebra, ela é grande. Então, ela cabe muita sombra, muita sombra mesmo. Quase nem aparece a sombra, né? Mas que é muito clarinho esse marrom. E vocês não sabem que eu tinha esquecido de passar o iluminador? Peguei a palheta da Boca Rosa, Oh My God, aquela edição de chocolate de Páscoa que ela fez. Passei o iluminador ali nos meus pontos específicos. Ali no topinho da bochecha. Da mandíbula ali. Passo, eu gosto muito, muito, muito de passar o iluminador. Fazer esse pontinho de exclamação no meu nariz. Passo bem ali perto da raiz dos cílios. No arco do cupido, que é onde eu amo. E um pouquinho no meu queixo. Que ele dá uma alongada, assim, no meu rosto. Passei ali, renti as sobrancelhas pra dar uma leve iluminada. E agora eu vou pegar um pincelzinho, que ele é mais Javinho de Cavalo. E vou estar ali, eu tô usando a sombra. Que é a mesma sombra que eu passo na sobrancelha da palheta da Boca Rosa. Mas essa é a primeira edição da palheta dela. Eu não, agora eu não lembro o nome da palheta. Que é aquela amarelinha dela, sabe? Não a azul. É bem basiquinha. É a amarela. Que é a primeira edição da palheta. Vou somar em todo o meu olho, da minha própria móvel. Vou fazer isso nos dois olhos, tá, gente? Vou passar ela. Eu só passei essa cor mesmo nela. Dei uma acelerada no vídeo pra ficar mais rápido. Porque eu demoro muito pra passar a sombra no olho. Porque eu quero esfumar muito bem. Agora, eu venho com o mesmo pincelzinho, aquele da primeira que eu passei. Não pego sombra nenhuma. Eu só vou esfumar a bordinha pra poder fazer o degradê. Pra não ficar muito aquele olho marcadinho. Vou falar pra vocês que eu peguei uma sombra com brilho, que é um vermelhinho. Não tô lembrada de onde é essa sombra. Que é um vermelho com glitter. Não sei, não sei qual que é a palheta. Porque eu também não mostrei. E como eu gravei já faz alguns dias e eu tenho um pouquinho de amnésia, não sei. Botei só um brilhinho de leves ali, então. Aí, eu venho com aquela sombra mais clarinha pra fazer o pontinho de luz. Que eu amo. Mas não ficou por muito tempo que o meu olho começou a lacrimejar, né? Então, já meio que sumiu a sombra, o pontinho de luz ali. Até a hora de eu sair, eu já não tinha mais nada. Consertei ali e agora eu venho com o delineador. Vou fazer um super delineado. E tô usando o da Pink 21. Que eu tô apaixonada por esse delineador também. Que ele é bem pretinho mesmo. Vou puxar o delineado e vou acelerar pra vocês. Que ele é bem pretinho mesmo. Eu fiz o modelinhado e agora eu venho com o pincel com base. E vou retocar o cantinho porque eu quero que ele fique bem puxadinho assim, sabe? Então, eu vou deixar ele bem mais puxadinho. Porque eu quero aquele olho mais puxado. E alongado. Tô com base no pincel. Agora, eu vou vir com o lápis azul. Que é um lápis de olho. Que eu vou passar na minha linha d'água. Ele é da Avon. Que é uma linha da Colortrend. Vou passar ele na minha linha d'água. E logo em seguida, eu vou pegar aquela palheta colorida que eu tenho da Jasmine. Que tem azul, verde. Tem dois fones de verde, azul e lilás. Vou pegar o azul, vou passar ali. Gente, meus cílios inferiores. Pra ele ficar... Esse... Mais ou menos essa inspiração da maquiagem que eu fiz. Ela chega a lembrar mais ou menos a maquiagem da Virginia que ela fez. Não vou postar foto dela aqui. Pra não ter direitos autorais. Aí eu passo... Esse azul na minha linha d'água. A gente vai ver se eles inferiores. E ficou bem bonito. Vou falar pra vocês que eu gostei muito dessa maquiagem. Eu acho que é aquela vibe que eu tenho do cabelo azul. De pintar, fazer maquiagem. Botar pelo menos um tom de azul na maquiagem. Olha aí. Máscara de cílios. Tô usando a máscara de cílios Una. Da Natura. E também... Vou utilizar duas máscaras de cílios aí, tá? Pra poder passar meus cílios inferiores. Como eu vou usar... Cílios postiço. Então, tô passando máscara de cílios da Una. Em cima. E depois eu venho com... A da... A da Luizance. Que é a Volume Lash. Eu passo nos cílios inferiores daí. Passei bastante máscara de cílios nos cílios inferiores. Porque eu quero que ele fique, tipo... Separadinho assim. Mas que não esconda o azul. Tô comendo um chocolate. Porque me deu fome, né? Daí eu deixei pra comer no churrasco. Porque eu não tinha tomado café da tarde. Deixei o chocolate pro meu sobrinho. Tá comendo lá atrás. E tá assistindo Transformers. Finalizar o vlog. O vlog. Tenho aqui pra finalizar o arromes comigo. Fiz uma make, assim, tipo um marrom. Com um super delineado. Com um embaixo azul. Na verdade... Mais ou menos deu pra lembrar aquela... Maquiagem da Virginia que ela usou, né? Aí coloquei... Deixa eu ver se eu consigo filmar. Na verdade eu não vou conseguir filmar. Mas vamos ver aqui. Aí eu peguei... Coloquei... Um vestido. Tô com três blusas, gente. Sério. Tô com uma blusa de manga... Uma blusa... Preta. Daí tem essa aqui de pelínculo aqui por baixo. Ele é um vestido... Eu uso ele como vest-leg, né? Só que o que tá acontecendo? Aí daí eu tô com uma meia calça... Uma calça e uma bota de cano longo. O que que acontece? É... Cara, eu tô muito gordinha. Eu tô muito gordinha. E não tenho roupa que sirva. Sério. Vou ver aqui. Tá pegando mais ou menos. Dá pra vocês verem. Aí, ó... Eu tô muito... Muito gordinha. Daí... A roupa não serve tanto, sabe? Assim... Eu não tenho roupa pra usar. Eu usei... Eu uso muito no... Tipo... Eu gosto de calça larga, tudo... Então... Pro calor... Eu tenho bastante roupa. Agora, pra frio... Sim, está frio em Curitiba. Hoje. Está muito frio em Curitiba. Aí eu resolvi colocar essa roupinha. Esse vestidinho. Né? Com duas blusas por baixo. Aí eu coloquei uma bota de cano longo. E... Eu irei colocar uma... Jaqueta jeans. Por cima. Que ela é mais compridinha. Aí acessório. Coloquei um brinquinho de ergola. Né? Com uma pedrinha. E um anelzinho. Agora eu vou arrumar minha bolsa. Que eu tenho que levar... Uma bolsa pra levar o celular. E é isso. E esse arruma comigo é só esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu desliguei a câmera porque eu fui arrumar o cabelo. O que acontece com o meu cabelo? Ele está terrivelmente complicado. Preciso de urgente. Fiz uma progressiva esses dias, mas não resolveu. Preciso fazer progressiva de novo. Aí... Fiz um coque. Que é aquela coisa aqui, né? Pra toda hora. Vamos arrumar o cabelo. Vamos fazer um coque. Tá tudo certo. Aí fiz um coque e é isso. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Curte, compartilha. Comenta aí. Mas segue nas redes sociais pra vocês ficarem... É... Pra vocês ficarem sabendo o que eu faço, tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.